Coisa que tu tiver, se tu tiver alguma dúvida, tu me pergunta, tá? Tá. Gente, eu tô com uma paciente aqui, com uma unha encravada, bem encravada. Olha, nessa lateral aqui. Então, é o seguinte, tem granuloma, tem corte incorreto e tem ponta lá dentro, tá? Então, vamos ir com muita calma, porque já foi feito um corte aqui e ainda tem algo lá dentro, né? É a primeira vez que a paciente vem aqui comigo, então a gente tem que ir com muita calma, a gente não conhece o dedo, nem a sensibilidade da pessoa, então esse granuloma já tá há um bom tempo, né? Sim, mais de um mês. Mais de um mês, olha aí. Nunca foi cauterizado, nada, então a gente vai precisar cauterizar ele hoje. O corte tá até aqui, como vocês podem perceber, deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês verem melhor. Aqui, ó, o corte tá até aqui. E daqui pra baixo, então, nós temos uma espícula e ela é bem aderida, porque ela faz parte da unha, vocês percebam que foi cortado muita lateral. Um, dois, quase que três milímetros, né? Então, isso é quase que um corte de cantoplastia. O que nós vamos fazer é o seguinte, eu não posso seguir reto aqui, porque senão a paciente vai ver muitas estrelas, né? Então, a gente vai na diagonal primeiro, aí na revisão, que daí ela vai voltar e já vai tá sem uma parte do granuloma, aí sim a gente pode fazer um corte um pouquinho mais reto. Tá com calor aqui dentro, não? Dói? Dói um pouquinho. Nesses casos, gente, o paciente pode tomar o que for antibiótico, pode passar qualquer tipo de medicamento que não resolve mesmo, tá? A gente precisa tirar a espícula daqui, pra que aconteça a cicatrização. Medicamentos podem até aliviar. Vamos resolver mesmo. Tá tranquilo? Posso continuar? Sim. Ok. 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 Vou só afastar um pouquinho aqui. Vou só afastar um pouquinho. Posso continuar? Uhum. Está surgindo, né? Imagina o tamanho, né? Que ainda tava lá. Isso daqui é a parte da raiz mesmo. Olha, gente, eu falei uns 3 milímetros mais ou menos, ó, e foi mesmo, ó. Olha toda essa lateral aqui, ó, ó, que vem até aqui. Nós vamos ter bastante unha pra acompanhar o crescimento. Quanto tempo faz que tá esse granuloma que tu me falou? Olha, eu não lembro exatamente, mas eu acho que deve fazer uns 2 meses já. Sim, dá pra perceber. Assim, não sei o exato, não lembro agora o exato, né? Sim, dá pra ver que ele tá bem aderido aqui. Sim, dá pra ver. Essa lateral tá ok, né? Uhum. E aí 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 Tudo bem? Só pra conferir, tá? E aí 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 É forte, né, mulher? Também, né, pra ficar tanto tempo com essa ponta lá dentro, né, Tia? Sim. Meu Deus do céu. O que tinha pra doer, acho que ia doer. Sim, quase não teve nenhuma reação na hora de tirar. Mulher, né, mulher aguenta. Ainda mais mulher com filho. O dedinho dela deu uma pioradinha depois que ela engravidou, gente, ó. Muda mesmo, sabe? Incha o pé, incha o lateral do dedo. Depois pra reverter, uma vez que corta errado, sabe? É uma novela pra voltar mesmo. Sim. Mas assim, tem jeito, entende? É só fazer do jeito certo. É, aos pouquinhos vai retornar. É, aqui ela encurvou demais, ó, entendeu? Muita ideia, me encurvou demais. Depois a gente bota uma órtese, daí ergue um pouquinho a tua unha aqui, ó. E daí ela só vem, entendeu? Só não cortar mais ali. Não pode cortar no canto. Sim. Não, tá doendo? Uhum. Nem de cima pra baixo, não, né? Não. Eita, muito bem. Só botar um. Vamos colocar esse medicamento aqui. Entre o granuloma e a unha. Vou botar um pouquinho assim embaixo. Pra fixar. Enquanto toma banho, ele vai dar uma desmanchada, tá? Depois do banho, tu limpa, tira essa gosminha aqui ficada e bota um limpinho novo. Pronto. Tá? Quero ver em uma semana como é que vai estar esse dedo. Vai estar show, tenho certeza. Porque saiu tudo. Vai estar com o remédio certo aqui, ó. Agora tá dando uma leve ardinha. Agora tá fazendo efeito automotrização, então. Que tu tá sentindo que tu tava com anestésica. Uhum. Eu vou botar assim, tá muito quente. Não vou botar mais gás, porque não precisa. Tu tá com aquele chinelinho ali. Uhum. Essa ardênciazinha já vai passar, tá? Sim. É necessário, né? Porque não foi conterizado nem uma vez aquilo ali. Já tava fazendo parte do teu dedo, aquele granuloma ali. Não pode, né? Não, já não vai ter aparência. É. Olá, pessoal. Exatamente, então, uma semana depois. Olha só como tá bem desinchado já. Se eu aperto aqui embaixo, sente dor? Uhum. Não? Então, esse escurinho é da cauterização, é normal, né? Nós fizemos no primeiro dia do procedimento. Eu vou botar aqui embaixo, né? O que é isso? Só dar uma alinhada aqui e eu acho que nós vamos ter que fazer mais uma cauterização. Tava grande o granuloma lá? Uhum. Só a unha desceu aqui, sabe? Muito. Eu tive que fazer um desvio lá. Só tenho que alinhar ele aqui. Um dia tava tão inchado. Pronto. Tudo bem? Depois que desincha é melhor, sabe? Dói? Só tem que conferir. Tá tudo certo. Só preciso fazer mais uma cauterização. Tu vai ter que retornar ainda mais uma vez, tá? Uhum. Pra reduzir um pouco mais aqui. Olha lá, gente. Percebam que eu tive que fazer uma manobra ali, ó. Pra poder tirar aquela espícula dali de dentro. Que era um pouco de unha e bastante de raiz, né? Mas dá pra perceber que já não tem mais inflamação, ó. O próprio organismo dela já tá diminuindo aqui o edema. Vou ter que cauterizar, fazer mais um laser e mais um curativo, tá? Uhum. Ainda vai levar mais uma semana, mais um processo aí de cicatrização ainda, tá? Uhum. Que tava demais, né? Sim. A unha não tá 5%. Não sei se tem problema, tipo, na sexta que vem eu não vou ter como vir. Será que poderia ser na outra? Porque na outra tem pediatra do nenê, daí já pra cá também. Vem junto, tá? Uhum. Na outra sexta, no caso. Sei se é na sexta. Uhum. Vai continuar com o medicamento daí, tá? Uhum. Aí não para. Ou te dá mais, provavelmente tu não tem mais, né? Tem um restinho, ó. Acho que dá pra umas duas vezes. Quando começar a arder, tu me avisa? Uhum. Não mordou? Uhum. Tá bom. Essa mulherada é guerreira, né? Forte. Forte. Depois de um parto normal. É, né? Que dói muito. Meu Deus. Tá corta? Escolha a opção desejada. Escolha a opção desejada. Tá corta. Lácer vermelho e infravermelho contínuo. Acho que tem uma área. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. 25%. 50%. 75%. Aplicação completa. Eu estava conseguindo botar assim entre a pele e a unha. Bem bonzinho. No caso, a pauterização e o laser vão ajudando a cicatrizar a área. Exatamente. E depois, esse pedaço de unha que está faltando, aos poucos vai crescendo. É, na verdade, como não ficou ponta aqui dentro, ele vai alargando, né? Eu queria acompanhar esse crescimento aqui. Talvez no final a gente ainda tenha que colocar uma órtese metálica para abrir um pouquinho, ó. Porque a tua pele inchou tanto que forçou a unha para baixo, sabe? E aí, ela modifica um pouquinho a curvatura da unha, ó. Tá vendo que a tua unha parece que está para o lado, né? Sim. Mas ela não é assim, ela é reta aqui, ó. Uhum. Né? Parece que o dedo está meio torto, assim, né? De tanto que foi cortado ali, né? Mas tranquilo isso daqui. A gente vai, conforme vai cicatrizando, tu vai vindo aqui, a gente vai vendo a necessidade. Se estiver bem fechado na semana que vem, na outra que tu vier, aí a gente até já pode colocar uma metade. Uhum. Aí, vamos ver. Tudo depende do andamento da cicatrização, tá? Sim. Vamos acompanhando. Gente, então, estamos aí na segunda revisão dela. Agora sim, né, gente? Agora, vamos finalizar a remoção aqui do granuloma, que tá bem sequinho. Vamos lá. Agora sim, ó, essa pele aqui onde tinha o granuloma, ela é bem sensível, tá? Vai levar, em média, uns 10 meses pra ela crescer por completo, tá? Vai demorar. Tu sente dor? Não. Só quando limpa ali, né? Nesse período, o interessante seria tu colocar um algodãozinho aqui no canto, tá? Vou te mostrar como tu pode fazer. Fazer um aniversário. Ué, porque tá quase na raiz, né? Sim. Ó, eu preciso de tudo isso aqui de crescimento. E aqui não tá, ele tá ainda um pouco avantajado, porque a inflamação foi muito grande, né? Sim. A gente precisa botar uma basezinha aqui, ó. Por isso que eu preciso que tu coloque um algodão ali. Uhum. Umas duas vezes por semana tu troca, tá? Bota um novinho, daí deixa cair. Aí espera uns dias, bota outro. Ó. Bota embaixo da unha aqui, ó. Uhum. E ele fica bem firmezinho aqui. Aí ele vai crescendo e vai empurrando o algodãozinho, ao invés de empurrar a unha. E ela vai vir normal, só que não pode... Vai chegando um ponto aqui na metade, ó, quando ela estiver aqui, assim, que tu vai se sentir incômodo. Uhum. E aí é o momento de tu não mexer, tá? Uhum. Aí tu vai me procurar, vai vir aqui. Eu vou limpar ali a lateral, e aí a gente vai ver se dá pra gente colocar uma órtese. Uhum. Sabe? Pra abrir ela, pra vir o restante do crescimento, mas o grande problema é aqui no meio, ó. Uhum. Aqui no meio, quando ela crescer e encostar aqui, tu vai sentir apertar. Uhum. Só que antes de cortar, tu me procura. Sim, sim. Combinado? Combinado. Tudo tranquilo? Uhum. Tá, gente? Se vocês tiverem algum... Alguma dúvida com relação a esse tratamento, podem me perguntar aí embaixo nos comentários, tá? Aqui foi o... Devido a um corte incorreto pela própria paciente mesmo. Ela cortou até metade e deixou o restante lá no fundo, né? Então, por isso que tá tão cortado, assim, a lateral da unha dela. Não se faz, não é normal esse tipo de corte. Não é correto esse tipo de corte, tá? Porque agora eu não posso dizer pra ela que ela tá 100% pronta, por mais que ela não sinta dor. Porque a unha dela... Uhum. A unha dela tá cortada, né? E uma vez que a unha tá cortada, a gente nunca sabe como é que vai ser o crescimento dela, né? Sim. Por isso que eu te digo, no momento em que tu começar a sentir a unha mais larga aqui, assim, onde tinha o granuloma, tu me procura. Porque se tu mexer, vai dar problema de novo. Exatamente. E daí a gente limpa bem pra ela continuar o crescimento, entendeu? Uhum. Combinado, então? Combinado. Isso vai ser lá o ano que vem, né? Sim. Tá? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhem esse vídeo pras pessoas que vocês sabem que corta errado, ó. Pra incentivar elas a parar de cortar e deixar a unha crescida pra fora. No momento que a unha tá pra fora, não dá problema nenhum. Enquanto a unha tá cortada, a gente sempre tá correndo o risco de uma inflamação. Certo, gente? Grande abraço. Tem uma flechinha embaixo do vídeo, não sei qual é a localização que fica, acho que é por aqui, que tá escrito assim, compartilhar. Vocês podem compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, por todas as redes. Certo, pessoal? Valeu! E aí E aí E aí E aí